Hotel com uma vista 180 graus da praia de Pajussara, aqui no centro de Maceió, capital de Alagoas. Beleza? Ficou bom? Aqui é o Rudi, do canal Dia23, e eu e a Carol somos especialistas em planejamento de viagens. Nós estamos em uma série chamada Desbravando o Nordeste do Brasil, temporada número 1, que foi aí uma road trip que nós fizemos de Recife até Maceió, passando por várias praias com destinos maravilhosos e com praias com vistas espetaculares. Se você se interessou por essa viagem, eu vou deixar aqui no link aqui da descrição desse vídeo, pra você baixar gratuitamente o nosso guia completo, com todos os cursos da viagem, nossas experiências, passeios, restaurantes, as 8 hospedagens que nós ficamos, e muito mais dicas pra você aproveitar muito mais as suas férias e poder voltar pra casa aí falando pra todo mundo que essa foi a melhor viagem e a melhor férias da sua vida. Hoje nós estamos no Aqua Suites, aqui na capital de Alagoas, Maceió, no bairro, região de Pajussara, praia de Pajussara, que é um destino muito bacana, a praia é muito linda, as piscinas naturais por aqui, ali perto de Ponta Verde, também são muito legais. Nós temos vários vídeos, tanto aqui quanto na região sul e norte aqui de Maceió, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou começar pelo início do quarto, pelo começo, aqui logo na entrada, é uma entrada bem ampla, muito grande. Pra esse tipo de quarto, tá, tem algumas categorias aqui, e essa é a melhor categoria de quartos aqui no Aqua Suites, que tem uma vista 180 graus muito bonita da praia. E já começamos aqui com uma bancada bem grande, bem grande mesmo, bem extensa. Acho que uma das maiores bancadas que a gente pegou pra colocar nossas coisas, né, nossos equipamentos ao longo aqui dessa nossa temporada. E aqui já tem uns snackzinhos aí que você pode pegar e pagar a olho da cara. A gente não consome esse tipo de comida dentro do hotel, e nem água, a gente sempre compra em mercados, por isso que tem as nossas águinhas aqui já reservadas pro passeio que a gente vai fazer já já. Aqui a gente tem um fio de ovada Filco, tudo preto, bem legal, combinou com a decoração aqui do quarto. É padrão, já vem recheado com algumas águas, um suquinho aqui de uva e Coca-Cola. Aqui tem um link QR Code pro cardápio, né, pra você... Tem aqui, tem um service, né, você pode pedir aqui no quarto, tanto lanche, quanto almoço, jantar. Indo pra essa região aqui, temos uma cadeirinha também toda preta. E aqui você pode colocar seu computador, trabalhar se for necessário, né. As luminárias do quarto todas são pretas também. Aqui nós temos também uma decoração bem bacana de madeira, com relevo, assim, bem legal, bem diferente. E ela se estende pela cabeceira da cama. Já já vamos aqui pra área do lado. E aqui a gente também tem uma janela, ó. Todas as janelas aqui ficam com esse blackout bem pesado, com esse voal, que é um pouco ruim de passar, porque não é muito pesado, né. Eu devia ter pensado numa tecnologia um pouco melhor, talvez uma piscina automática, algo mais simples, né, que talvez com um clique de botão, principalmente na vista que a gente vai ver já já, porque isso aqui não é nada prático, né. Então aqui a gente tem uma vista lateral, né, aqui embaixo eu consigo ver o parquinho do outro prédio e a piscina que fica aqui embaixo. E aqui também a água, hein. Então aqui eu tenho tanto uma vista lateral aqui do prédio, do hotel, e também tenho aqui uma vista, eu consigo ver a rua. A gente fica pertinho da sereia, uma das três obras de arte de uma pessoa, que eu esqueci o nome, tem aqui na cidade de Maceió. E daqui também eu consigo ver o mar e um pouquinho da praia aqui de Pajussara. Bora lá pra outra área. Vem, vem comigo, vem de ré, pra gente deixar pro final aí essa vista maravilhosa. Vem comigo, Hugo. Temos dois criados mudos, criados mudos idênticos os dois, sempre com a luminária também toda preta. E aqui uma área também bem grande, também achei bem legal, pra pendurar roupas. É uma pena que tem tantos poucos, tem só quatro. Não sei por que o pessoal economiza com isso, né, porque não põem vários aqui pra... Se a ideia é pendurar roupa, por que não põem vários desses aqui, eu não entendo. Aqui também você pode colocar as coisas aqui em cima. É legal que aqui tem um espelhão também bem grande, logo aqui na... Vou ser virada aqui, ó. Colocou no espelho. É bem grande, muito legal aí. Pra as meninas que gostam de tirar foto do look do dia também. É legal esse espelho. Dá pra colocar as malas aqui. Aqui a gente colocou tanto a nossa mala pequena, quanto a nossa mala grande aqui de 23kg. Cobre aqui em cima, abertas, tá. E aqui a gente pode colocar os sapatos, fazer toda a nossa bagunça. E aqui outro espelhão. Olha o tamanho desse espelho também. Com uma iluminação fraca aqui em cima. Não achei legal. Deveria ter mais iluminação pra cá, principalmente pras mulheres, pra fazer maquiagem. Tem um secador, 220 volts. Recife, Maceió. Essa região toda é 220 volts, igual Brasília. E aqui tem o mesmo sistema do hotel que a gente ficou lá, na capital de Pernambuco, em Recife. Que tem sabonete líquido aqui e também dentro do banheiro. Também tem esse mesmo sistema. É bem prático, só eu acho meio duro. Eu acho legal pra lavar a mão. A gente em casa tá acostumado sempre com sabonete líquido pra lavar as mãos. E não é um sabonete de barra mais duro. E esse aqui não é nada legal. Tem esses sabonetinhos, né, que eu acabei de falar aí, ó. Igual com as suítes. Hotéis ousadas e diárias um pouquinho mais caras. Façam parceria com Natura, L'Occitane e qualquer outra marca que faça sabonetes gostosos, cheirosos e bons, né. Esses aqui são bem ruinsinhos. O cheiro não é nada legal. E aqui a bancada é bem grande, uma bancada também preta. Você vê que o quarto tem essa claridade da janela. Mas a decoração dele é bem escura, né. As portas são pretas. Aqui é um cinza bem escuro. Aqui a bancada é toda preta, as luminárias, né. Não tem onde pendurar a toalha de mão, a toalha de rosto. Sei lá, aquela toalha pequenininha. O que aconteceu, gente? Onde que pendura aqui? Deixa aqui na bancada. A bancada é grande e aí eu ponho em cima. Mas algo legal é que eles tiverem esse cuidado de todas as toalhas. Não só a toalha de rosto, de mão, mas as toalhas de banho, todas lacradas em plástico, higienizadas. Eu espero, né. E aqui o banheiro eu vou ser super breve, porque ele é super pequeno e bem desproporcional com o tamanho do quarto, tá. Olha o tamanhozinho desse banheiro. A Carol nem vai conseguir entrar. De tão pequeno que é. É uma brincadeira. Mas a iluminação é bem ruim, né. Só tem essa iluminação aqui. Então fica bem escuro pra tomar banho. Mesmo com a porta aberta e com uma janela toda de vidro. Cara, é muito pequeno. Eu só achei legal. Só vi de papel assim, higiênico. Lá no Japaratinga, lá no Difficult Resort que a gente ficou. Então super prático. Achei bem legal. Mas o banheiro, nota zero. Mas a ducha aqui da Deca é muito boa. Muito boa. Sai muita água, bem forte. Esquenta bem, esfria bem. E aqui tem um nicho também pra você colocar as coisas. Mas, cara, é muito pequeno. Agora vamos pra melhor parte aqui do quarto. Que, cara, olha essa vista. Que legal. Que legal. Olha essa vista, cara. Eu falo que ela é quase 180 graus. Porque, como eu falei anteriormente, né? Essas cortinas, elas são bem pesadas e acabam ficando bem robustas, né? Por causa desse blackout pesadão aqui, grosso. Então você perde as esquinas. Não tem como mover todas as cortinas pra um canto só. Então, eu achei isso aqui muito ruim. Mas a vista é bem legal. A praia de Pajussara você consegue ver tudo aqui. Lembrando que a janela dos quartos lá, ela tem uma proteção. E as pessoas não conseguem ver lá de fora quem tá aqui dentro do quarto. Lá de fora é espelhado. Deve ter alguma película. Nos protege e nos dá privacidade. Então, aqui a gente consegue ver as amendoeiras, né? Alguns coqueiros aqui de Pajussara. E a gente consegue ver o mar até lá no fim com as janeladinhas. Então, cara, a vista é realmente bem legal. Mesmo a gente colocando a observação no booking, que a gente queria um andar alto, né? A gente sempre põe observações. E com mais de 30 dias de antecedência, ainda assim a gente não conseguiu. Porque, segundo eles, foi uma questão de disponibilidade. E não teria quarto nessa categoria com essa vista mais alto. Esse hotel, ele vai até o sétimo andar. Então, se a gente tivesse um sexto andar, quinto andar, teria uma vista muito mais ampla e mais superior. Como tem muitas árvores aqui, você não tem uma vista tão bonita e clean, mais aberta, como em andares superiores. E por mim, nesse tipo de quarto, nesse tipo de vista, o segundo andar nem deveria existir nessa categoria. Porque é muito baixo. Deveria ser, sei lá, do quarto pra cima, né? Que deveriam fazer esse tipo de quarto. E aqui outra coisa também tem essa TV. Bem no meio do quarto. Não achei legal. Uma TV muito pequena. Então, é smart, com uma quantidade ridícula de canais, pouquíssimos canais. E fica com essa estrutura metálica aqui, que você não consegue subir, nem fazer nada. Eu não colocaria a TV desse jeito aqui, atrapalhando a minha vista. E aqui a gente tem a cama, uma cama clean, com um colchão bem confortável. Gostei bastante. E os travesseiros também a gente gostou. Mesmo não tendo aqueles travesseiros bem baixinhos, do jeito que a gente está acostumado a dormir. Mas o pessoal trouxe um travesseiro pra Carol. Só ela ganhou. Eu não ganhei, porque não tinha mais. E ali na parede da cabeceira, como eu falei, a mesma decoração com as madeirinhas em relevo. E o ar-condicionado, cara, esse é o melhor ar-condicionado que existe da vida. Essa marca Fujitsu, o Inverter. Ele tem esse quiet, né? Ele está ligado, bem forte. 18 graus. Mas você nem ouve ele normalmente. Mas de noite, fica um barulho de meio de água ali. Não sei o que fizeram nessa estrutura do ar-condicionado. Porque eu sei que ele é bem silencioso. Mas durante a noite ele faz uns barulhinhos como se estivesse passando água por ele e caindo. Não sei se isso é normal ou se é da estrutura aqui. Uma pena. Mas eu gosto bastante desse ar. Bora bater um papo agora sobre esse hotel. Começar pela experiência bem do início. Nós fizemos a reserva pelo Booking. E a gente achou realmente um bom custo-benefício pelo valor que nós pagamos. Que foi em torno de R$415,00 a nossa diária aqui nesse hotel. Com esse tipo de quarto, tá? Com essa vista. Lembrando que são poucos quartos no hotel que tem essa vista. Então se você for fazer a sua reserva e quiser essa vista, reserve o quanto antes. E deixe na observação lá, em caixa alta, que você quer um andar alto. E tente ligar pra cá pra ver se consegue, de alguma forma, deixar isso claro pra eles. Mas eles falaram que não é garantido e você pode ficar meio frustrado. Assim como a gente ficou um pouco com essa vista aqui do segundo andar, tá? A localização do hotel é super bacana. Ela fica na praia aqui de Pajussara, que é uma praia super legal. É segura. É bem tranquila. Você pode andar bastante pela orla, tem vários restaurantes, muitas barracas. Dá pra ir andando até a praia ali de Ponta Verde, que também é super legal. Então tem uma boa localização, tanto pra você curtir aqui a cidade de Maceió, andar por ela. E também fácil de você se deslocar aí, tanto pra litoral sul e norte aqui de Maceió. Que tem umas praias belíssimas e tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre essas praias, tá? Uma impressão negativa que a gente teve do hotel foi em relação ao atendimento, infelizmente. Às vezes uma pessoa pode estragar aí a sua experiência, né? Aquela falta do welcome, do bem-vindo, né? Então faltou muito isso na entrada do hotel, de ser bem recebido. Também o atendimento ali um pouco mal-humorado, seco, né? Então não é legal, né? Acho que essa primeira impressão às vezes é a que fica e nós não gostamos nem um pouco do atendimento aqui. O estacionamento aqui, ele é bem pequeno, né? Pra parar até um pouquinho difícil, assim, de manobrar. Mas ele é gratuito e caso você venha de carro, você pode parar aqui sem pagar nada. O café da manhã, a gente achou ele bem simples. É tipo padrão de hotel, de diárias até bem mais baixas, tá? Se você tá pagando aí um pouco mais de 400 reais, né? Com uma vista como essa, logo que à beira-mar, né? Você esperava um café da manhã um pouco melhor, mas ainda bem que tem tapioca e a tapioca salvou o café da manhã. Tem pouquíssimas opções de pães. Tem o clássico, né? De ovos mexidos, salsicha, né? Às vezes eles põem também carne seca, escondidinho, macaxeira. Mas realmente a tapioca que eles fazem ali na hora, do jeito que você quiser, eles montam e fazem na hora quentinha. É a melhor opção pra você comer aqui no café da manhã. E também a gente achou o espaço do restaurante. Eu sei porque por causa dessa pandemia, eles estão fazendo o café da manhã no restaurante Oxente. Tem o Oxente e tem o Aquarium. Eu não sei como que era essa logística antes, mas o restaurante é bem pequeno pela quantidade de hóspedes que tem aqui. Então, em alguns momentos do café da manhã, principalmente um pouquinho mais tarde, né? Depois ali das 7 horas da manhã, 7 e meia, começou a ficar muito cheio e sem muito controle de entrada. Então, em alguns momentos, pô, a gente pegou muita gente, todo mundo junto, pertinho, às mesas bem próximas, no café da manhã. E aí não foi ainda muito legal. Então, aqui normalmente tem dois restaurantes, o Oxente e o Aquarium. Tem também uma academia bem pequenininha, com poucos equipamentos. Tem um salão de jogos também bem pequeno. E uma piscina bem pequena, que fica um pouquinho na lateral do hotel, né? Bem, com um corredor bem pequenininho assim. E ela fica depois um pouco maior na frente do hotel, com a vista pra pista e um pouquinho aqui da areia da praia. Então, não tem aquela vista maravilhosa da praia. A gente nem usou porque a gente quis realmente curtir a praia e não a piscina, já que ela é minúscula. Então, quem achou que esse hotel tem um excelente custo-benefício pra esse tipo de quarto, com essa vista, se você me perguntar, Rude, você recomenda esse hotel, você voltaria pra esse hotel? Eu falo que não, porque só a vista pra gente não é o suficiente. Eu acho que tem que ter um atendimento bacana, tem que ter os cuidados com o seu cliente e também tem que ter um café da manhã legal. Principalmente você tá nas suas férias, em frente à praia. Então, eu não voltaria e não recomendo. É uma pena falar isso, porque a gente sempre planeja e pensa com bastante detalhe e pesquisa bastante sobre os hotéis. Nós ficamos em oito hospedagens diferentes ao longo dessa road trip. Gostamos de todas, mesmo as mais simples nos atenderam bem. Mas essa deixou muito a desejar em relação ao atendimento, em relação à refeição no café da manhã. E eu não recomendo. Eu vou deixar o link da descrição aqui, caso você queira optar, porque você quer essa vista e você vai ficar poucas diárias aqui. Então, sei lá, vou ficar uma noite só em Maceió, quero ter uma vista bacana. Não ligo muito pro café da manhã. Também não ligo muito pro atendimento. Então, cara, reserva aqui. Sucesso. Mas eu vou deixar outros hotéis aqui na descrição do vídeo, pra você clicar. Tem várias opções por aqui. Eu olhando aqui, eu vejo vários. Tanto da rede Mercury, né? Tem Ibis, tem Vista Mar. Então, tem vários hotéis, um pertinho do outro. Também aqui no bairro, aqui na Praia de Pajussara, que a gente pesquisou. E, infelizmente, esse é o primeiro e único hotel que a gente não recomenda aqui na nossa road trip. Então, essa é a verdade. Mesmo que dou a falar isso, nós somos 100% transparentes e preto e branco aqui nos nossos reviews. Se você gostou desse vídeo, mesmo não tendo o final como a gente gostaria, deixa aqui o seu like, compartilha aí com quem você sabe que vai viajar aqui pra essa região de Maceió, Alagoas, Pernambuco, vai visitar Recife. Essa série a gente gostou muito de fazer. Hoje é o nosso último dia aqui da nossa série. E também se inscreva aqui no canal, clica nesse botão vermelhinho que tá escrito inscreva-se. E se você tem alguma dúvida sobre hospedagem por aqui, tem aqui o box de comentários. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua sugestão de hotel que a gente deveria conhecer aqui em Maceió, lá em Recife. Quero te ouvir pra gente não cair em nenhuma selada. Nos vemos em breve. Até o próximo vídeo.